Fazer o almoço e lavar os pratos, tudo ao mesmo tempo. Aí, onde sobrou esse arroz, eu vou botar pra esquentar, né? Pra não extuir. E vou fazer outro. Aí esse eu pego e boto junto com o que eu vou fazer. Ela passou a noite perturbando, mas sou gripada. Nem eu sabia que ela ia pegar a minha gripe. Porque eu cuidando dela direto. Mesmo ela tomando remédio, não tem como não. Ela não tem imunidade, imunidade baixa. Aí eu já fiz três lavagens nasais no nariz. Aí ela desentope, fica bom. Aí com o tempo entope de novo, fica cheio de secreção. Aí eu vou andar lá, acho que sai a secreção, mas volta de novo. Aí não pode dar tudo, que é três meses. Aí eu vou ver se eu dou, é um charopo, alguma coisa. Ou um lambedor de malva. Alguma coisa pra ela. Porque o dela deve ser igualmente a mim. Que é só no nariz a secreção. Deve ser sinusito também. Que alergia genética, né? De mãe pra filho. Aí eu já tô vendo a noite, ela não querer dormir. Ela só quer ficar em cima de mim. Só em cima. Aí de noite não dormir com esse nariz entupido. E fazendo lavagem nasal pra desentupir. É bem complicado, viu? Menino novo. Porque não é de tudo que pode dar. Ela tá bem molezinha. Só quer tá comigo. O ruim é isso. Que ela só quer tá enxocada em cima de mim. Aí por isso que ela grimpou. Só queria tá em cima de mim, comigo. Ela não quer tá com todo mundo. Aí é complicado. Ela tá fazendo três meses, né? Como ela fez três meses, a criança agora que tá descobrindo que não faz parte de mim.